Vamos de novo, avançando e avançando, já peguei algumas coisas e provavelmente não vai aparecer tudo o que eu fiz, por quê? Porque os vídeos ficaram picotadinhos, então o que que aconteceu? Acabou que eu já tinha, acabei que eu derrotei um grandão aqui, não sei se vai aparecer no vídeo, se não aparecer tudo bem, é aquele grandão de fogo, a batalha até que foi bacana, mas não foi tão grande coisa assim não. Nada que uma batalha com troll não tenha sido, não pode ficar tranquilo. O importante é o que importa, e o que importa é o daqui pra frente. Vambora garoto. Fiz algumas melhorias nele, acredito que vai aparecer no vídeo, se não aparecer eu melhorei. O pomo, peguei essas armadurinhas aqui, show e já era. E comprei essas armadurinhas pro moleque aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra botar aqui pra ver, só pra... Ah, essa roupa do Legulas aí pra ele, que eu acho que vai ser melhor, eu sempre compro aquela de vida. Então, dessa vez... Eu quis fazer diferente, comprar uma roupinha mais diferente. Então, acabou que eu peguei essa aí. Então, o que aconteceu com quem morava aqui? Siga as pistas, garoto. Nós matamos todos, lembra? Siga as pistas. Certo. Então, tinha um rei anão malvado. E ele fazia essa gente caçar monstros. As pessoas os prendiam em jaulas, e aí... Sim. E aí eu não sei mais. Temos como voltar, mas... Tá bom, vamos andando então. Eu vou mandando, porque aí também... São 1h30, então 1h30 eu paro. Então 9h30, então quando for 10h30 eu paro. Ou perto de 10h30 pelo menos. Opa, é aqui. Um buraco no tempo. Até que eu gosto muito de jogadores da guerra. Eu tenho um save ali. Onde eu já tenho umas armaduras maneiras. Já tá tudo no máximo. Já zeriam as duas vezes. Acho que eu tava zerando no modo que era um Gorovor. Tinha uma rapariga aqui. Cadê ela? Aqui, aqui. Que atravessa aqui e fala com o anão, a rapariguinha. Aqui é a anga velha. Pô, tá todo mundo vendo o... Vendo não, jogando, né? Aquele... Esse novo Avenger. Eu até que eu acho maneiro, mas eu não... Não tenho como gastar com isso agora, não. Eu tô... Cheio da dívida. Tentando dar um up na vida aí, então. Toma, condor do inferno. Você rodou, parceirinha. Segura lá. Puta... E era só que você não ia ser bingobulho. Que ia pegar os dois. É, quando grava, tipo, pra mim não tá saindo som. Não sei estar. Eu não esqueci o significado do nosso nome. O que a gente fazia, as armas que a gente fazia... Ai, tá bom. Tá bom, minha velhinha. Tá bom. Isso aí. Reclama, vai. Reclama. Ah, reclama. Cara, esse anão reclama muito, velho. Puta, aqui, pariu. O bicho chato do caralho. Eu preciso de grana. Ah. Tinha aquele outro assunto. Não tem. Nós avançamos. E este golpe tá massa. Aqui, eu parava o barco aqui, ó. Vamos ver quanto tempo demora pra ele recarregar. Porque ele parece ser pica. Vambora, vambora que tá indo. Cara. Quem não segue o SMzinho, cara. Ou não assiste os vídeos dele. Naquele... Games Comedy. Cara, assiste lá. Que nossa. Tu se mija de rir, velho. SMzinho é muito engraçado, cara. Mimir. Mimir. Por que não conta a história do gigante que roubou o martelo do Thor? Ô, porra. Você quer saber. Também envolve nossa amiga Freya, embora ela não deva gostar de ser lembrada por isso. O gigante se chamava Trim. E ele se mostrou artiloso bastante pra roubar o Mimir enquanto o banaca do trovão dormia. Pro azar de Trim, ele nem sempre usava a cabeça. Embora tenha roubado a arma do maior assassino de gigantes, Ele ofereceu devolvê-la aos Aesir, se Freya fosse sua noiva. Nessa época, Freya era casada com Odin. E pra ser sincero, ele a trocaria até por um bom hidromel. Mas ele viu uma oportunidade aqui. O palácio de Trim era em Jotohain, e só gigantes sabiam o caminho. Com o casamento acertado, Freya devia ser levada ao reino deles. Então Odin coagiu Freya a usar sua magia Seyor para disfarçar Thor, Que se filtraria em Jotohain ao lado dela. Quando o martelo foi apresentado como dote, Thor se revelou. Ele pegou o Mjolnir e logo esmagou o crânio de Trim. Além de atacar todos os outros gigantes presentes na festa. A única que interrompeu o massacre foi Freya, que não queria ser parte disso. Ela lançou um poderoso feitiço que tirou os dois de Jotohain sem ter como voltar. Odin ficou furioso, pois esperava que a presença de Thor em Jotohain abrisse a porta para ele. E ahá, ele se vingaria de Freya. Essa história tem algum sentido, cabeça? Bom, a lição de Trim seria priorizar as coisas certas. Quanto a Freya, fazer o bem tem um preço. Já Thor devia aprender que nenhum objeto poderoso define quem você é. E que se você é o babaca mais sanguinário dos nove reinos, isso nunca vai mudar. Ah, gostei. A história foi muito boa. Foi muito boa. Só o filho da puta do Kratos que pegou e cortou o caralho da história, porque a história estava maneira pra caralho. Deixa o Mimer falar, porra. Mimer é o cara do momento. Um dagão. Eu vou subir aqui, ó. E já até vi. Aí, tipo, na porrada eu até... É uma cifra? Ah, pode ser uma cifra especial também, né? Porque a cifra já foi pega. Outra parte da cifra linguística. Ah, outra cifra. Garoto. É hora do pau, hein? Caralho. Caralho. Ele estava se abençoando aí, não deu pra jogar ele lá embaixo. Mas a mãe é que ela deixa ele vindo, então que porradão que já lanca a porta ele lá embaixo. Meio. Chefe. Xiprada. Hadouk. Se fudeu também, Otávio Caralho, hein Puta merda, vai ser foda Vem, toma Morri Bullpen, violou Ué, mas Ah, tá Eu ia perguntar o Coisa do garoto Cuidado com ele Cês são tudo cheio das habilidades Puzila ali, olha Puzila, puzila Porra, meia barra de vida e embora Toma no boga Cuidado Cuidado, atrás de você É, eu também percebi Toma Molei Eu não tenho força suficiente Para aguentar a pressão Essa barra quer gostar de você Ah, e agora? Cara, eu vou ter que ganhar deles Mas eu não sei como é que eu vou fazer Eu vou, acho que vou tentar pegar O coisa primeiro Ah, Fafnir Sempre quis saber o que houve com ele Espera Fafnir Tipo O depósito do Fafnir O próprio O Magistre disse que ele era um anão Ele era E agora é um dragão A vida é engraçada, né? Tá com cuidado Podemos ficar de olho em altares vinculativos Para libertar o pobre coitado, né, rapazes? Por uma recompensa É claro Ah, tem uma ali, ó Cara, isso vai dar uma merda, velho Puta Que pariu Isso vai dar uma merda Começou Mordei o foco Cara Eu só sei que eu sou Xibata É a era Quebrando tudo Oi, gente E aí, tudo bem? O que não é meu adeus? Esse peitão Tem um povo de constantes Para usar o vídeo de banheiro Toma no abdômen, é pago Cadu Opa Segura de novo aí, ó Vê se gosta também Moleque Porra Moleque Toma Aqui, ó Eu rolo, ó Toma Garoto Porra O machado Chegou na bunda Dei, não matou ele Esses cara Badar de cabum São foda Você se saiu bem Também acho Olha aí Oley Garoto, a gente vai lá em cima Mas fique sabendo que aqui O bagulho é doido Vou precisar de extrema atenção sua Bufa, hein Hello Chico Batata Já era, já era Rebocar ele Rebocar ele Rebocou o homem Rebocou o homem Rebocou o homem O que é isso? Os garotos, suas habilidades são extremamente impressionantes. Vou dar uma vidinha. Toma. Toma. Vamos soltar ele. Será que ele vai lembrar de você? Não sei, rapaz. Mas muita coisa mudou desde a última vez. Eu tinha pernas! É. Vamos tentar? Tá bom, dragão. Nós vamos te libertar. Que putaria, por favor. Porque vai vim gente. Regressada. Chifata! Mufa em hello. Larga o moleque, porra. Toma. Toma. Que delícia. Toma. Que delícia. Toma. Espera aí, Koytoro. Carada. Não vou morrer desse jeito. Põe. Ele é um. Começa. Problema, filho da puta. Se não, possamos morrer a gente. Chega. Mata nele. Mata. Vamos esperar. Boa garoto, segura ele garoto, segura que nós vamos degolá-lo garoto, só falta vagabundo agora Opa otário, deixa eu que eu me pegar né Desculpa, não tô pronto Inimigo atacando Golente Spinadores Explorando Só falta Pedita Nos separatizamos Noike Faa Indивается Segura Grande garoto. Garoto, porra, garoto, garoto. Não vamos libertar esse filha da puta, a gente quer que faça merda. Vem, garoto, vem, 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 vem. Sim, senhor. Porra, 28, 28. Força, garoto. Pronto, sua coisinha chata. Você está ali. Mete o pé, galinha da Angola, porra. Bom, virar dragão não mudou a personalidade dele. Esse parece ser bom. Vamos ver. O voo de Fafni. É, duas de três dragões. Falta um. Uma coisa verde aqui. Ah, não pode chegar lá não. Cara, mandamos bem. Opa, vida. Opa, vida. Porra, eu estou meio fugindo de vida. Mas aqui dá uma recarga, né? Deixa eu ver. O voo de Fafni. Cadê? Cadê o voo de Fafni? É, não achei. Eu não sei o nome da porra do negócio. Nossa, que eu... Eu não sei o nome do medalhão. Essa aqui? Acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Mas qual que eu tirei? Parece que dá mais resistência ao dono de fogo, né? Vamos ver. Vamos ver. A gente vai melhorar a calça e a gente bota o outro. Vem, garoto. Vambora. A gente já fez o que tinha que fazer aqui. Vamos ver. Opa, tem um negócio aqui. Caralho, tem um baú. Que cagão. Eu ia embora. Subi aqui achando que era o lugar pra ir embora. Falei, ah, vambora. Eu vou conseguir um... Um Charamanai aqui. Opa, vasinhos. Agora pelo menos um cashback nos vasinhos. Estão andando. Se fosse imputa dragão, a gente peitou. Não foi difícil. Agora pra ali... O bagulho tá um pouco mais difícil. Deixa eu pegar a parte da cifra linguística. E vou zunir daqui. Ah, já peguei. Eu vou dar uma salvadinha que eu não sou otário, mas... É lógico que eu não vou fugir. Nós vamos tampar na porrada, garoto. Muito bem. Garoto. Isso. Boa! 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 Caralho! Boa! Boa! Desculpa! Foda Pra esses dois aqui tá foda Esses dois aqui não vai dar pra mim ganhar não Ainda mais que o machado de gelo não tem muita força Hummm Tá bom, o que eu sei que eu vou fazer Eu vou meter o pé Vou encarar o Eu deixei gente pra trás aqui Vou voltar com poderes Além da compreensão Só pra lá, porra Ah, peraí É, esses aqui já estão tudo prontos né Eu vou ter que... Ah, o pomo, se tem algum pomo melhor do que esse Um pomo um pouco melhor O certo seria esse aqui né Vou tentar mais uma vez Bicho, se eu não conseguir É... Os caras são fortes pra caralho Onde o mal que me pegou Garoto, outro cuida do um, outro cuida do outro Garoto, garoto Porra, velho Caralho, velho Porra, esse moleque tá foda Ele quer cuidar dos dois ao mesmo tempo Porra Aí é uma foda também né Porra, ou é um ou é outro caralho Que foda, cara E agora, agora meteu perto dessa porra Não vai... Aquele ali não dá pra gente não Aquele ali é muita pressão Acho que minhas status Já não funcionaram muito bem Então dificilmente vai ser... Vai dar certo Vamos lá no ar não Que a gente dá uma leve melhoradinha Infelizmente aqui eu tô numa guerra Uma guerra sem vencedores Ali, aquela praia ali ó É a praia da certeza Pegou o barquinho Vamos naquela praia ali então Vamos aqui ó Tomou já a Kenga Caraca Caraca Bicho Segura Ué, por que quando eu ataquei Eu não fiz nada Mas o tiro do moleque matou Toma Toma, toma, toma Toma Dá mais uma berolinha De vida aí O certo era esse maluco aqui Se levantar, ó Como é que é maneiro, ó Imponente Mas é uma pedra Mas seria maneiro se viesse Coitado Aí eu vou ali Vou só dar uma olhada Não vou ficar não A não ser que haja recursos Um que dificilmente deve ter Ih, não, aí Que lugar é esse? Vamos ver Provavelmente eu já sei onde é que é Deve ser onde é que encara a Valkyria principal Hum, é isso minha irmã Tu vai subir aqui Tudo bem, nós vamos lá Ei, Sindri Se estiver falando da cabeça cortada Que fica me olhando Por favor, deixe longe Não tem como isso ser higiênico Nossa, que amável É ótimo te ver também, Sindri Moçal Puxa É uma das minhas flechas de visco Adornando a alça da sua aljava Uma lembrança do seu velho amigo Sindri Eu tô tão Eu vou só dar Por que o Brock é azul e você não? Garoto Ah, tudo bem É uma ótima pergunta Bom, o meu irmão não é tão cuidadoso quanto ele Aliás, ele prefere trabalhar com metal usando As mãos Lulas Sem lulas Ele diz que só assim pode ouvir o que o metal quer Mas para a luta sua pele muda irreparavelmente Ou seja, para sempre Mas eu não comentaria com ele Você sabe como ele pode ser sensível Acho que faz sentido Tudo o que precisa ser sensível Tudo o que precisa ser sensível É uma ótima pergunta Droga Droga, ainda não tem dinheiro Só não vou te melhorar Esse aqui o que? Porra, tá pedindo Porra, tem que ser esse aqui, cara Mas ele pede um metal de sei lá das quantas ali Às vezes as melhores compras são as que não fazemos Eu vou voltar e vou fazer Porra, deixa eu só ver o que tem aqui Assim, eu já sei mais ou menos o que tem Mas eu não sei exato Pra cá Aí B B de bolinha Ah, condóios. Você é sortudo, hein? Vamos, vamos, garoto, vamos. Pra caçar, que falei. Eu vou dar um pequeno... Ah, precisa que eu acho que eu não... O foda é que na gravação não tem tempo, cara. Tem que ter tempo, não saber quanto tempo eu estou fazendo. Ali, ó. Xadayug. 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 Precisamos de recursos, garoto Não me olhe assim Que lugar é esse? É o Trono das Valkyrias Aqui tu bota cada cabecinha de Valkyria Pra quem não tem nada de valor É, vamos voltar direto Não vou voltar andando né Mas eu sei que tem algo atrás de um Trono Não me lembro qual Mas tem um baú aqui Eu tenho que lembrar aonde Não vou voltar Então, Mimir, você parece conhecer Brock e Sindra. Os irmãos Hudra? Quem não conhece? Eles são bem famosos, ou infames, depende do ponto de vista. Eles fizeram Mjolnir, sabe? O martelo de Thor, a maior arma assassina dos Aizir, a ruína dos gigantes. Eles fizeram o martelo de Thor? Achei que não gostassem dos Aizir. Ah, é melhor eu não falar. Mas isso faz tempo e eles queriam ficar famosos. Acabaram exagerando um pouco, na minha opinião. O que deixou vocês abismados aí? Vão logo! Hum, não tem nada não. Muito bem, não tem nada novo. Eu acho que eu vou pegar então. Acho que eu vou pegar... Pedra de Ressurreição. Pelo menos uma. Encantamentos. Todas as especiais de belaza ardente. Esse aqui não, esse aqui faz o que? Símbolo de ameaça. Tá bom. Esse aqui... Tá bom. É, esse ataque parece um bom ataque, né? A vingança de ti. Eu só preciso saber aonde esse encanto, ah, no primeiro, logo no bom. Ah, eu não tenho. Ah, não vai ser esse mesmo. Ah, mostra bom. Olha o outro. Opa, mostrou um negocinho azul. Ah, não. Então tá bom. Já vai dar 29. Eu vou parar por aqui e depois eu volto. Partiu. Tchau. Tchau.